Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o amiguinho. E bom, é o seguinte. Este vídeo aqui eu quero trazer um pouco de debate, um pouco mais de informação sobre algumas questões para que nós tenhamos um pouco mais de cuidado sobre apps que a gente instala no nosso celular Android e também dar uma dica para quem deseja utilizar um pouco mais de otimização no celular baseado em um tipo de tecnologia chamada de SWAP. Mas, antes de mais nada, é interessante que a gente entenda um pouco sobre o que é o SWAP e sobre algumas questões que vão envolver um emulador de terminal chamado também de Termux, como vocês podem ver aqui que já está instalado ambos os aplicativos. Bom, sem muita enrolação, indo aqui na Play Store, eu já deixei aqui pesquisado e é o seguinte. O que acontece? Na Google Play Store, como muitos de vocês já sabem, existem diversos e diversos aplicativos para diversas ferramentas, diversos objetivos. E um destes casos é justamente o SWAP. Como vocês podem ver aqui, o aplicativo mais famoso é o SWAP sem root. E também existe aqui, olha só, o SWAP com root, que é do mesmo desenvolvedor que lançou aqui na Google Play Store. E bom, o que acontece? Primeiramente, vamos por partes. O que seria o SWAP? Bom, de maneira muito resumida, de maneira muito simples, para que todos entendam, SWAP não é nada mais nada menos que uma facilitação de uma troca de memória nos dispositivos. Isso tem tanto no Windows quanto em Linux, quanto no Mac e também em Android. Diversos dispositivos utilizam da tecnologia de SWAP para que facilite a troca de memória nos aparelhos, para que você tenha, assim, uma folga para trabalhar aí com as aplicações que estão abertas nos dispositivos. Por exemplo, uma analogia muito simples. Imagine que você tenha uma gaveta e um armário. Você quer guardar em uma única gaveta várias meias. Você está colocando várias e várias meias e está enchendo a gaveta, está enchendo a gaveta, está enchendo a gaveta. Vai chegar aí a um ponto que a gaveta já está totalmente cheia. Mas você tem mais meias que você quer guardar na sua gaveta, neste armário. E aí o que você faz? Você puxa e abre outra gaveta. Agora você tem uma gaveta cheia de meias, mas tem outra gaveta vazia, onde você pode guardar o restante das meias. Aí você coloca o restante das meias e essa gaveta nova, ela está meio preenchida, não está totalmente cheia. E beleza, você guardou todas as meias, mas em duas gavetas. E aí o que acontece? Agora você vai começar a usar essas meias e vai esvaziando a primeira gaveta. Ou até mesmo a segunda gaveta você pode esvaziar. E conforme você vai utilizando elas, você depois vai lavar elas e você depois vai guardar novamente em diferentes gavetas. E isso é justamente uma analogia bem interessante para que a gente entenda o swap. É justamente essa facilitação para a troca de memória. Onde, por exemplo, digamos que você tenha no seu celular 4 GB de RAM e você tem 2 GB de swap para que a tecnologia de swap trabalhe. Digamos que você vai abrir uma aplicação ou várias aplicações ao mesmo tempo e esses 4 GB de RAM que você tem no seu celular fiquem preenchidos completamente. O que que acontece? Os 2 GB de swap que você tem aí configurado no seu aparelho, ele vai trabalhar para que a parte dessa memória que está sendo preenchida do seu aparelho vá para o swap e depois volte para a memória RAM. E isso traz uma folga para que o aparelho não fique totalmente travado, para que ele fique mais fluido e para que ele também tenha um pouco mais de otimização para trabalhar com apps grandes, com apps que consomem mais recursos aí do seu celular. É justamente isso a tecnologia de swap. Tem Windows, tem Luna, Linux, tem no Android e diversos outros tipos de dispositivos porque é uma tecnologia que traz mais otimização nos dispositivos. Beleza, agora qual que é o ponto então deste vídeo? É o seguinte, abrindo aqui o app de swap sem router, o que que acontece? Existem algumas questões que a gente tem que entender sobre a utilização de um aplicativo que promete criar o swap no seu celular. Porque existem muitos celulares que não tem o swap. Mas hoje em dia, o que vocês tem que entender e saber é que hoje em dia os celulares mais novos, mais modernos, eles já vêm com o swap configurado para o padrão de fábrica nos seus dispositivos. E calma que eu já vou explicar como vocês vão saber sobre isso, como vocês podem verificar e ver se o seu celular já tem o swap configurado. Bom, essas questões de swap, a gente tem que ter um pouquinho mais de entendimento porque aqui no swap sem router, ele não deveria funcionar se o seu celular não tem router. Então, em tese, no caso da teoria, esse tipo de aplicativo aqui é inútil, porque o swap não conseguiria ser criado se você não tem os privilégios root no seu Android. Da mesma maneira, no Linux, no Linux você consegue criar facilmente arquivos de swap, fazer as partições certinho, tendo o root no Linux. Mas aí o que acontece? O que eu tiro de entendimento deste aplicativo aqui na Google Play Store de swap sem root? No meu entendimento aqui, através dos meus reviews dos usuários, que falam que trouxe melhorias, que funcionou, são duas ou uma, cara. Porque pode ser uma questão de placebo que muitas pessoas comentam, que essa questão de você acabar instalando o aplicativo, configurando ele certinho, não funcionou. Mas depois de você ter feito isso na sua cabeça, pra você, realmente teve alguma diferença, mas na verdade não teve diferença alguma. Ou a outra questão é que pode ser que este aplicativo acabe funcionando em dispositivos específicos. Não vai ser em todo dispositivo, não vai ser no Samsung, não vai ser em um LG, não vai ser um celular mais comum da vida. Mas vai ser em alguns dispositivos que já tem uma custom room, já tem alguma questão mais customizada, ou em alguma coisa bem específica, que aí sim este aplicativo aqui, sem root, acabe funcionando. Porque, novamente, em teoria e em tese, não deveria funcionar sem privilégios root. Mas calma que a gente vai dar, eu vou dar uma dica pra vocês, caso você queira sim tentar experimentar este app sem root e ver se ele está funcionando ou não. Bom, sendo assim, recapitulando, essa questão aqui do app sem root, ele é basicamente inútil, ele não deveria funcionar. Mas, pode ser que acabe funcionando, dependendo do aparelho, dependendo do dispositivo, enfim, vale a pena o teste através do app Thermux, que eu já vou apresentar pra vocês. Porque, sim, o swap, novamente, a tecnologia de swap, ela é benéfica. A célula usada de maneira correta, ela pode sim trazer mais otimização ao dispositivo. Sendo por isso que, inclusive, hoje em dia, os celulares mais modernos, mais novos, basicamente todos, estão vindo já com o swap configurado de padrão e de fábrica. Eu, no caso aqui, como vocês podem ver, já está instalado o swap sem root, porque vai ser basicamente pra maioria dos usuários esse interesse de utilizar o swap. Mas, caso você tenha o root já configurado no seu aparelho, basta pesquisar aqui, como eu pesquisei pro swap, dar aqui uma descida aqui, pesquisar. E, no caso, notar aqui o swap traz o root, que é do mesmo desenvolvedor, mas que vai utilizar as prioridades do root para criar o swap. Este, sim, funciona de uma maneira correta, funciona perfeitamente diferente do outro, que, novamente, pode acabar funcionando especificamente em aparelhos específicos. Não vai ser em todos, porque, novamente, em tese, em teoria, é basicamente inútil, sem privilégios rústicos. Agora, pra que a gente dê um complemento a mais, veja se está funcionando ou não, se o seu aparelho já tem ou não o swap configurado de fábrica, é o seguinte, nós vamos utilizar um app chamado de Termbox. Anteriormente, ele já estava disponível na Google Play Store, mas agora ele só está disponível para download manual ou através de repositórios FDroid, de apps de código aberto, open source. Sendo assim, para realizar aqui o download de instalação da FDroid é muito simples, basta vir aqui no site oficial da FDroid, realizar o download, permitir as questões de baixar de fones desconhecidas, de terceiros, o navegador no seu aparelho e já estará instalado no seu celular. Para quem não conhece, o FDroid é basicamente um repositório de apps de códigos abertos, e a maioria deles, gratuitos, no caso, todas são gratuitas, mas um ou outro tem um tipo de recurso pago para auxiliar o desenvolvedor. Após ter realizado o download e instalação do FDroid no seu celular, basta clicar aqui no ícone do app, vai abrir aqui o repositório com diversos apps open source, mas o que nós queremos é o Termux, então basta clicar aqui na lupinha para pesquisarmos, e pesquisarmos por Termux. Vai aparecer diversos apps, mas o que nós queremos é este aqui, Termux, emulador de terminal com pacotes. Clicando em cima, vai abrir aqui a página do app, onde você pode ver diversas informações, uma das principais aqui está em links, onde tem aqui o código-fonte, onde vocês podem ver o GitHub, provavelmente é o GitHub do projeto. Então, estando aqui, basta você clicar em instalar, vai realizar o download, e aguardar para realizar a instalação do Termux. E é ele que nós iremos utilizar para vermos mais informações sobre essa questão do swap. Bom, Termux instalado, tem aqui também já o swap simulite instalado, vou iniciar primeiramente com o Termux, porque vai ser principal para vocês que não tem ideia se já tem ou não o swap configurado por padrão no seu aparelho. Então, sendo assim, com o Termux já instalado, basta entrarmos no Termux, no Termux no caso. Como eu já abri ele uma outra vez, ele já realizou o download e configurações de pacotes do app, mas para você, quando você abrir pela primeira vez, ele vai ter aí uma configuraçãozinha rápida, mas não tem muito problema, estando aqui, é muito simples, a gente só vai utilizar um comando, não tem muito problema, a gente vai usar algumas coisas avançadas, que aliás, para quem quiser se aprofundar mais em Termux, mais em códigos, Termux o pessoal utiliza bastante para realizar aí questões de hacking. Sendo assim, para que a gente tenha uma ideia se a gente já tem ou não o swap configurado por padrão, a gente vai utilizar este comando aqui, aqui no terminal do Termux. E o comando é o seguinte, vamos digitar free, espaço, traço, h. Feito isso, basta aqui dar o Enter no seu teclado. E olha só, depois de dar o Enter nesse comando de free, traço, h, ele vai nos retornar aqui do aparelho. E vocês podem observar aqui na linha de mem, que está relacionada à memória RAM do celular, e está dizendo que tem um total de 2,8 GB, no caso de giga, e está sendo utilizado no momento 1,9, e tem em livre 156, mas está um pouco diferente, porque parte desse memória está sendo aí já usado pelo swap, como vocês podem ver ali, embaixo, swap, usado 1,7, no caso, perdão, ele está no total de 1,7 e está sendo usado de 1,4, tendo aí livre de 249. Mas qual que é o ponto principal aqui? É que a gente pode ter uma ideia se já tem ou não o swap configurado. E no meu caso, como eu comentei, ele já tem o swap configurado por ser já um aparelho mais recente. Então, eu recomendo que você faça isso aí no seu Termux, para que você tenha uma ideia se você já tem ou não o swap configurado no seu aparelho. Se você não tem, pode ser que apareça lá o swap, mas que esteja zerado todos os valores. E se você tem o swap configurado, vai mostrar qual que é a configuração de swap que está configurado no seu aparelho. Sendo assim, feito isso, eu não preciso me preocupar com essa questão de utilizar um app de swap no meu celular, porque o swap já está configurado por padrão, e eu só conseguiria alterar esses valores se eu fizesse a route no celular. E aí sim, eu conseguiria alterar os valores de swap, aumentando ou diminuindo. Mas, normalmente, o que já vem por padrão já é o suficiente. Mas aí, beleza, digamos que no seu caso você veio aqui, colocou o comando e deu zerado, você não tem o swap configurado no seu aparelho. E você quer ver se você consegue criar o swap sem route, que eu já disse que é um pouco improvável, mas pode ter casos sim. Beleza, então vamos lá, vamos voltar aqui para a tela principal, vamos aqui em swap sem route, e aí aqui no app de swap sem route, ele vai dar uma carregada, e vai dar aqui as configurações para que a gente altere o valor de swap que a gente quer, e algumas outras questões para você comprar o premium, enfim, algumas funcionalidades que eles cobram para que você utilize. O app abriu aqui, e olha só, aqui, como eu comentei, você pode configurar a quantidade de swap que você quer, ele cobra esses raios aqui que você consegue assistindo anúncios, ou comprando o premium para ter uma quantidade ilimitada, ilimitada, mas a ideia aqui já seria de que isso daqui não funcionaria em tese, ainda está na teoria, isso aqui é inútil, porque ele não vai utilizar os privilégios de route, mas vale o teste, vale o teste para você ter uma ideia se vai funcionar só para ele ou não, porque, novamente, se ele está no Google Play Store, como eu disse, em duas ou uma, ou ele funciona em dispositivos específicos, ou se utiliza da questão do efeito placebo, que muitos usuários acabam achando que funciona, ou ruim, na verdade, não está funcionando nada. Será assim? No seu caso, novamente, se você foi lá no The Movie, você viu que não tem seu app configurado, tal, 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 vindo aqui no swap sem útil, basta configurar aqui o valor que você quer, se você tem a quantidade de raios, se você já viu aí os anúncios, e clicar aqui em criar sua app, ele vai para o tipo de você confirmar e tal, aqui embaixo ele até mostra o local onde sua app vai ser criado, e aí, depois de você ter feito aqui os procedimentos, volta aqui do Termux, espaço, traço, H, dá o Enter, e aí, vê se a linha ali de sua app está com o valor que você configurou lá no app de sua app sem root, vê se está realmente agora configurado. Se você não está confiante e ainda não está acreditando, beleza, tem que ter então reiniciado o celular, volta aqui no Termux, e dá novamente o free espaço traço H. Se não, né, porque justamente ele não vai criar sem privilégios root, e você está só criando, ou no caso você está só instalando, um app inútil no seu celular, que você só está consumindo memória. Só assim, dependendo do seu caso, se funcionou, se não funcionou, se a gente já tem de padrão, de fábrica no seu aparelho, do seu app, enfim, independentemente do caso, alguma coisa vai acontecer, porque o app está lá no Play Store, ele deve funcionar em casos específicos, então, de qualquer maneira, mas, no seu caso, pode não funcionar, e por isso que serve o app aí do Termux, para que você faça aí os seus testes. Se não, é justamente este ponto, só vai funcionar com o privilégio root, que é o outro app lá da mesma desenvolvedora. Se eu assim, espero que vocês tenham gostado, eu agradeço pela sua audiência, e até a próxima.